Ouro líquido, assim era conhecido pelos povos da Mesopotâmia. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que o azeite de oliva não é só um alimento, mas um poderoso remédio. Pois hoje esse é um remédio também para a saúde financeira de agricultores gaúchos. Praticamente todo o azeite de oliva que consumimos no país vem do exterior. Mas já tem gente querendo diminuir a importação do óleo. Produtores do interior do estado estão apostando no cultivo e no processamento das azeitonas. Quer saber mais sobre isso? Então não perca o TVE Repórter. Quarta, 10 da noite.